Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de oito mais um. Então, primeiramente, eu faço oito mais oito mais oito e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui, para começar, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas para virar, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, eu vou fazer um ponto alto duplo. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Agora eu vou fazer ao contrário. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, meio ponto alto. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto duplo. Então, agora eu vou repetir, tá? Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. No seguinte, um ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. E no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir e seguir fazendo assim até o final. Então, aqui, para terminar, aqui eu fiz um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto duplo. E aqui no último, mais um ponto alto duplo. Da mesma forma que eu começo, eu termino. Bom, na segunda carreira, uma correntinha. Viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Tá? Agora eu vou puxar a laçadinha e vou fazer um ponto segredo inteiro. Então, aqui é a metade. E vou fazer mais a outra metade aqui. Ok? Então, aqui, ó. Tem dois pontos altos duplos. Então, eu vou vir aqui no primeiro. Um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora é só repetir. Meio ponto segredo. E novamente, mais meio ponto segredo. Então, aqui eu vou pular. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui no sétimo, um ponto baixo. E aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Tá? Então, aqui eu vou repetir novamente. Um ponto segredo. Ok? Então, aqui, ó. Nesse ponto alto duplo, um ponto baixo. E aqui no último ponto, mais um ponto baixo. Vai ficar assim. Ok? Então, aqui, a terceira carreira, três correntinhas. Viro. Então, aqui no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui eu vou fazer meio ponto segredo. Vou prender aqui, com um ponto baixo. Novamente, meio ponto segredo. Ok? E aqui eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Então, agora é só repetir. Tá? Então, aqui, ó. Meio ponto segredo. Aqui eu prendo com um ponto baixo. Meio ponto segredo. E aqui no ponto baixo, um ponto alto. E aqui no seguinte, mais um ponto alto. Ok? Então, aqui é a carreira quatro. Uma correntinha. Viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. E aqui no último ponto, um ponto baixo. Tá? Então, agora, é só repetir a primeira carreira. Tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou virar. Duas laçadas. No ponto seguinte, um ponto alto duplo. Tá? Então, aqui, na correntinha, um ponto alto. Aqui no seguinte, meio ponto alto. No seguinte, um ponto baixo. Agora, é só repetir ao contrário. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, meio ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Aqui nos pontos baixos, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Um em cada ponto. Aqui. Então, é só seguir fazendo assim, tá? Até o final. E depois, fazer aqui, essas próximas carreiras. Ok? E olha só que gracinha esse ponto. Tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.